Estamos aqui no centro de Paranatinga, na rua Travessa Campos, onde funciona a feira. Dá acesso a vários bairros, hospital e etc. Estamos aqui com a moradora Joyce, que vai falar um pouquinho dessa enchente aqui. Que está praticamente já na porta da casa dela. Joyce, como que foi essa enchente? Quando você percebeu? Que hora que começou? Como é que está essa situação? Está chato, né? Era umas nove horas, não estava assim. Começou a subir a água, era umas dez horas, estava tampando só lá onde fica o campinho ali. De frente ao bar, a água não estava aqui. A água só estava lá em cima, em frente à feira. Aí depois, de uma hora para a outra, começou a subir a água e já encontrou lá. Já invadiu a casa dos vizinhos lá. E a minha casa, essa aqui, também já está chegando água. Outras pessoas já estão tirando as coisas de casa. A gente que não tem condição tem que esperar ver o que dá para ir tirando aos poucos, né? Só está com a intenção de tirar a mudança de dentro da casa? Só tem criança pequena? Como é que está essa situação? Tenho duas crianças pequenas e estou grávida, tenho que tirar, né? Não sei para onde, mas tenho que tirar de dentro de casa. Porque se vai estragar um pouco o que você tem, aí fica difícil, mais ainda.